Pessoal, então cá estamos nós para a primeira da saga Dicas do Zé. Vou deixar-vos aqui com o José Carmo da Bike Planet, ok? Isto vai ser uma sequência de alguns vídeos, ou de muitos vídeos, nos quais o Zé vai dar umas dicas sobre várias coisas mecânica da bicicleta, ok? Espero que gostem. Olá, vamos falar aqui um bocadinho do novo Integra, o RDR8000 versão GS. Existem duas versões, a versão GS caixa longa e a versão SS caixa curta. Mais conhecido assim, caixa longa, caixa curta, para tomar as coisas mais fáceis. Vamos ensinar a afinar, montar e afinar este jador. Tudo o resto está feito, cortes de corrente, etc. Vamos só ensinar mesmo a afinar este jador. Portanto, vamos começar. Primeiro passo, montar uma bicicleta. Vamos pegar uma chave assim. Isto é um drop-out normal. Este jador pode ser montado com drop-out normal, entre aspas, ou com o direct mount novo da Shimano. Algumas marcas proporcionam. Esta bicicleta, por exemplo, vem com drop-out normal, mas também pode ser adquirido à parte o direct mount. Portanto, vamos montar normal, chave 5, vamos apertá-lo. Vamos pegar na chave dinamométrica, ou de torque, como toda a gente a conhece. 8 N, é entre 8 a 10, podem dar de mais um bocadinho, para se multiplicar. 8,5 N, 9 N, mais que isso não. E agora, vamos à parte que, para algumas pessoas, é um bicho de sete cabeças, mas isto não tem nada que saber. Este drop-out, é importante falar isto. Todas as bicicletas têm o cabo separado, ou seja, que o cabo não venha completo da frente até à traseira. Agora, existe este novo cabo, que é o RS900. OT-RS900. Este cabo é muito importante. É mais flexível que uma espiral normal, para permitir a curva, que é grande, para este novo deseador. Portanto, este cabo já está todo cortado. Nós não vamos complicar nessa parte. Agora, vamos, antes de apertar um pouco, o alinhamento do deseador. Portanto, o deseador, vamos ter em atenção, aqui, a roldana alinhada com o prato pequeno. Isto vai ser feito, este deseador é fácil, ele tem um H e um L. O H é mudança de força, o L é mudanças baixas, ou mudanças leves. Portanto, nós vamos alinhar o H. Afiar bem sempre a chave, para não haver problemas. E alinhar o melhor possível com o H. Isto depois vai ser feito com o corrente no sítio. Vamos alinhar a roldana, o H, com o prato pequeno. A partir daqui, este é o primeiro batente. Depois, vamos abri-lo, pode ser à mão. Abri-lo e vamos ao L. Ao L, fazer exatamente o mesmo processo. Alinhá-lo com o prato grande. L, low. H, I. Mudanças de força, mudanças de... Leves. Ou mudanças para subir. Vamos enfiar o cabo. Vamos meter o cabo na posição correta. Qualquer dúvida que tenham, vão sempre ver os manuais. Por onde é que passam os cabos. Os manuais explicam isso tudo. Está a passar. Para haver um alicate. É mais fácil fazê-lo com alicate. Principalmente quando o cabo já está curto. E vão apertá-lo. Apertam um bocadinho agora. Agora, para não partir cabos e para não haver 5N. 4, 5N. 5N é mais que o suficiente. 5N. Está feito. Passagem da cozinha. Passagem da corrente. Vamos passar a corrente. No desgidor. Muito importante. Isto é um erro que muita gente faz. Passam isto assim. Isto é errado. Isto passa sempre por dentro. Deste bocadinho de metal. Tem que ir diretamente à roldana. Isto está certo. Se for como estava há bocado. Está mal. Vamos perguntar a corrente. A corrente da Shimano tem posição. Tem parte dentro e parte fora. Ela já estava a pintar. Portanto, é só prendê-la. Também fica aqui a dica como é que se mete um Eldengar. Apesar das correntes Shimano não virem para o Eldengar. As minhas gostam de usar. E esta bicicleta é minha. Está feita. Pronto. Agora, o cabo está passado. Em princípio, está com uma tensãozinha. Vamos ver como é que ele passa a mudança. E é aqui que começa o problema. Vamos subir uma. Parece que ficou afinada à primeira. Vamos dar toques suaves. Porque se fizermos dois ou três, isto não vamos ter percepção. Vamos subir lentamente. Aqui está. Fizemos um toque e ela não subiu logo. Isto pode indicar até um problema. Falta de tensão no cabo ou tensão a mais no cabo. Vamos ver como é que funciona. Até aqui está perfeito. Fazer um bocadinho de força numa última mudança. Para ver se não passa para dentro dos raios. Outra coisa importante é a distância com que fica aqui. A roldana de cima. Ou seja, a roldana guia do prato grande. Da K7. Vai ter que ter entre 4 milímetros, 5 milímetros. Entre 3 e 5 milímetros. Quanto menos distância tiver, melhor. Mas não exagerar. Que é para não haver resmalhar do prato. Do último prato para o último. Aqui está perfeito. Nós vamos só desafinar aqui um bocadinho. Ela parece que ficou bem à primeira. Que é bom. Se os cabos estiverem todos bem. Se estiver tudo ok com os cabos. Se estiver tudo novo. Isto é o que tem que acontecer. Assim que o cabo é esticado. Ela fica perfeita. Quando as coisas não funcionam assim. Pode indicar que é um problema. Ou no cabo. Ou uma guia. Isto é muito comum. Vamos chamar aqui só esta parte. É muito comum. Estas guias dos quadros. Estas guias aqui em baixo. Ficarem com algumas impurezas. Isto é muito comum acontecer. Gastarem. Pode ter que recorrer à marca. E trocar a guia de baixo. Neste caso. Isto é uma suporte. Pode acontecer. Nós vamos desafinar só aqui um pouquinho. Que é para a malta. Que tem mais dificuldade. Tentar perceber. O que é que acontece. Neste caso. Vamos aqui a passar. Ela não está na última mudança. Já que a usámos os fundos solos. E ela não está na última mudança. O que é que isto indica. Indica que o cabo tem tensão a mais. Ou seja. Vamos ter que rodar. O afinador. Vamos ter que rodar o afinador. No sentido dos ponteiros do relógio. E vamos rodar aqui. Algumas vezes. Eu não vou precisar quantas vezes é que é. Uma coisa que pode ajudar. É virem olhar cá atrás. Fazer como é que está a distância da corrente para o segundo prato. Portanto. Vamos subir. Agora eu vou desafinar mais. Para que vejam ao contrário. Carregámos uma vez. E ela não subiu. Então aí vamos rodar no sentido inverso. Ao descontrole do relógio. Subir uma vez. Subir duas. Baixar. Ela agora está desafinada. Vamos ver o que é que está a acontecer. Estou aqui a dar um copo. E ela não está a subir. Ponteiro inverso. Ou dois ponteiros do relógio. Subir uma. De uma. Vamos descer. Iro e descer. Fazer este processo várias vezes. Para ver se está tudo ok. E pronto. Está afinado. Uma coisa muito importante. Que às vezes o pessoal se esquece. Vamos fazer aqui um testezinho. Que é chegar aqui. E fazer isto. À mão. Mesmo. Empurrar um bocadinho. Para ver se a corrente não passa para os raios. Se não passar para os raios. Está perfeito. Não faz barulhos. Excessivos. Está barulho normal. Uma corrente. Uma transmissão. Sobe e desce bem. Está. Um Tegra. O descedor mais vendido. É a gama mais vendida na Ximã. O Tegra. Está prontinho. Para rolar. Fica aí a dica. É seguir aí um vídeo. Espero que tenhamos ajudado. Pronto. Aqui na oficina do Mr. José Carmo. As dicas do Zé. Está aí. Zé. Deixa para aqui a oficina assim arrumadinho. Ou isto foi só para o vídeo. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi só para o vídeo. É só para o vídeo. É também para o vídeo. Não gosto de ter o mais em lá de cima. Mas não sempre dá. É sempre dá. Infelizmente às vezes é difícil. Aí. Chavinhas aqui. E às vezes o problema é que as pessoas em casa não tenham tanta ferramenta como na oficina. Tem que recorrer aqui às oficinas. E quem sabe. Mas esperemos que tenhamos ajudado com o vídeo. Olha aqui nesta bolsinha. O que tens aí? Isto é uma chavinha da Pro. Explica aí. Para a instalação de cabos internos. Isto é o dilema agora dos mecânicos. O dilema do século XXI. Cabos internos. Cabos internos é dor de cabeça para os mecânicos? É. Um bocadinho. Mas fica muito agir nas baques. Mas fica muito agir. Portanto. Isto tem aqui vários terminais. Desde terminais para a instalação de cabos. A nossa chavinha vem dentro de uma bolsinha. Mas ou seja. Isto é uma chavinha para mecânicos. Não é? Isto é uma chave sim. Mais usada na mecânica. Pode ter em casa para usar. E basicamente. Que vantagens é que isto tem? Basicamente. Isto quando nós metemos um cabo na bicicleta. Nós conseguimos guiá-lo com esta guia que tem. Tem um imã mais forte. Isto. Pronto. Ok. É para passar os cabos por dentro. Bem forte. Tem outro mais pequeno para conseguir aceder as zonas mais difíceis. Tem outro imã aqui. E depois tem estes terminaizinhos. Que são arriscados na ponta da espiral. Espiral de travão. Espiral de mudança. Etc. Ainda tem aqui este. Que é para ser adaptado ao DI2. Ou seja. Nos terminais do DI2 pode colocar lá. Isto não vai fazer mal nenhum. E a seguir este imã consegue puxar. Por exemplo. Os cabos do DI2 que são muito finos. E não são metálicos. Não tem maneira de ser puxados. Este imã consegue puxar. Esta chavinha ajuda muito. Não é? Sim. 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 Mas está aquilo que eu estava a dizer. Não conseguimos. Às vezes o que é que o pessoal não tem em casa? Chaves necessárias para fazer tudo o que é mecânica de bicicleta. Porque mecânica de bicicleta é tipo ORIVUS. Sim. Tem tanta especificidade. Tanta pecinha. Tanta coisa. ORIVUS não diria. Mas é uma oficina muito... Com alguns detalhes. Principalmente. E é essa parte que às vezes escapa. O utilizador em casa. A menos que tenha muita experiência. Às vezes até... Até o mecânico mais conceituado. Falta alguns detalhes. Quanto mais um utilizador que faz mecânica em casa. Às vezes pode faltar alguns detalhes. E é nos detalhes que se define às vezes uma boa ou uma má afinação. Ficam aí as dicas pessoal. Ficam aí as dicas pessoal.